Música Na manhã deste domingo, a Alerj realizou o primeiro circuito de corrida de rua para incentivar a prática de exercícios e uma vida saudável. O evento, que teve largada e chegada no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, contou com a participação de deputados, servidores da casa, além de parentes e amigos dos funcionários. Eram sete horas da manhã quando os participantes do primeiro circuito da Alerj começaram a se posicionar na porta do Palácio Tiradentes. O evento, organizado pelo Departamento Médico da Alerj, teve como modalidade principal uma corrida de cinco quilômetros. Mas, para incluir o máximo de pessoas, foi oferecida para os iniciantes a possibilidade de caminhar três quilômetros. As crianças também puderam aproveitar uma corridinha de 100 metros. A promoção da saúde foi o foco principal. O que valia era se movimentar. A corrida é saúde. A prática de atividade física ajuda em diversas situações médicas. Previne hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia. Diversos benefícios, mais do que comprovados. E a ideia era justamente para quem não corre, quem é sedentário, não pratica, é uma excelente forma de começar. Isso é um incentivo também, não só o próprio exercício físico e a atividade física que a gente precisa ter. A gente na Alerj, a gente fica muito no movimento, mas uma corrida diferente. Então, a gente tem que reservar momentos para isso. E a gente estava comentando ali a possibilidade de entrosamento do pessoal em um ambiente diferente. Então, tem muitas famílias, deputados vieram, correram, caminharam. Antes da largada, o aquecimento foi com muita música e dança. Servidores da Alerj elogiaram a iniciativa da Assembleia, que além de incentivar a prática de exercícios físicos, contribuiu para gerar memórias afetivas entre familiares. Mais que os 5 quilômetros, mais que estar preparado, a gente está muito feliz com essa integração dos servidores, familiares, da gente que trabalha na Assembleia Legislativa. Verdade que a população nos vê tão somente como as pessoas que dão a contribuição ali, mas a gente tem vida social, vida desportiva e essa iniciativa do nosso presidente, do Departamento de Saúde, em poder integrar os servidores, muito bacana. A gente está muito grato por isso, vibrando e vou ganhar. Largada autorizada e os participantes começaram o percurso de dar inveja. Ao longo do caminho, eles puderam apreciar diversos pontos históricos e turísticos da cidade maravilhosa. O trecho do Boulevard Olímpico, beirando a Baía de Guanabara, proporcionava uma vista privilegiada e levava os corredores até o Museu do Amanhã, um ícone do turismo do Rio. O caminho de volta passava pela zona portuária, embelezada pelo mural das etnias, do artista plástico Eduardo Cobra. Ao longo do percurso, foram disponibilizados pontos de hidratação, necessários para o calor de mais de 30 graus que fazia no Rio de Janeiro. Suor, foco, sorrisos e superação. O primeiro circuito de corrida da Alerj também foi marcado pela inclusão, como conta a servidora Ana, que estava acompanhada da filha Júlia. É a primeira vez que ela está participando junto com... Não, ela já corre, com o projeto Correndo Por Eles, que a gente normalmente as corridas são no aterro, e aí é direto. Mas assim, o percurso é lindo, a gente está adorando. E depois de 16 minutos e 16 segundos, o primeiro colocado da categoria masculina cruzou a linha de chegada. Vitor Rangel, de apenas 16 anos, subiu no pódio cheio de alegria. Deixar um recado para todo mundo, desistir não é opção. É a palavra que eu sempre falo, desistir não é opção, nunca desista. Na classificação geral feminina, quem levou a melhor com 22 minutos e 14 segundos foi Letilde da Silva, atleta amadora de corrida. Eu estou um pouco emocionada, porque é minha primeira colocada. Eu sempre sou vice, terceira, e eu estou muito emocionada hoje, meus filhos estão aí para ver. Os deputados também marcaram presença na primeira corrida da Alerj. A casa tem promovido a saúde com campanhas de doação de sangue e de vacinação contra a gripe e a Covid, por exemplo. O deputado Brazão elogiou a iniciativa do Departamento Médico com apoio da presidência da Assembleia. Estou muito feliz de estar aqui do lado do deputado, o doutor Deudalto, médico, acompanhando a gente ali junto. Como ele falou, agradecer o nosso presidente Rodrigo Bacelar por esse incentivo, essa união do parlamento. E também do centro médico, através do doutor Deudalto, que comanda isso, que realmente a gente precisa de uma pessoa que tem experiência, certo? E estou feliz aqui de estar no parlamento, no Palácio Antigo, não deputado, junto aqui. É uma história, a história do parlamento, que a gente está contando, essa história do parlamento. É isso que é. Eu acho que a vida é feita disso, é feita de realizações, e hoje a Alerj está realizando a primeira corrida, incentivando até os outros estados que façam a mesma coisa. Além de engajados na prática do exercício físico para uma vida mais saudável, os deputados estimularam outros servidores e compareceram motivados. Vou caminhar, né? A gente está há muito tempo sem fazer atividade física. A última atividade física até foi uma corrida que eu fiz, lá em São Gonçalo, a gente tem um grupo que eu colaboro, eu atuo junto lá do Pé de Fogo, mas eu não faço regularmente, essa vida de deputado me deixa meio, não corre, corre político, e não não corre, corre da atividade física. É até um erro, né? Porque eu deveria estar fazendo atividade física permanentemente. É importante para manter o corpo, a mente em equilíbrio, né? A deputada Marina do MST lembrou que está acostumada com esse tipo de exercício, já que acompanha as marchas e caminhadas do movimento dos trabalhadores sem terra. Independente da idade, é um incentivo também, a prática do esporte, mas também aos cuidados com a saúde, né? Então, estou muito alegre. Eu sou praticante de caminhada, especialmente pelas marchas, né, que sempre fazemos, e gosto muito de dançar, de caminhar, de correr, então estou muito feliz de estar aqui hoje, junto com os trabalhadores, com as trabalhadoras do meu gabinete, mas também da LERJ e com os colegas parlamentares. O deputado Alan Lopes destacou a importância do evento para estimular também as crianças, que passam cada vez mais tempo nos apartamentos e nas telas de aparelhos eletrônicos. É um dia que a gente vive momentos em que as crianças hoje não são como na nossa época, né, que era criada na rua, corria, brincava, todo mundo dentro de apartamento trancado, jogando videogame, olhando o celular. É importante estimular para que as crianças possam fazer uma atividade, gerar saúde e, no futuro, serem crianças saudáveis, né. No pódio dos parlamentares, o quarto lugar ficou com o deputado doutor Deodalto, que é médico, e lembrou da importância da atividade física para a população. Essa ação brilhante, que é a primeira corrida da LERJ, que é agregar os funcionários e a família de funcionários também. Corrida é saúde. O terceiro lugar ficou com Valdeci da Saúde. Ele revelou que é diabético e faz atividade física para controlar a doença e reduzir o uso de medicamentos. É uma coisa impressionante quão bem faz a gente fazer atividade física, porque eu, há 20 anos atrás, eu fazia uso de medicamento para controle da diabetes. Eu consigo hoje controlar a minha glicose entre 96 e 98 através da atividade física. A gente sabe que é exaustivo, a gente tem que trabalhar todo dia e ainda fazer atividade física, mas todo dia, 5, 6 horas da manhã, eu estou dando a minha corridinha, fazendo algum tipo de exercício, fazendo, além da musculação, o aeróbico também. Então, é isso que tem me controlado aí, controlado as minhas taxas dentro da normalidade. Eu aconselho a vocês que estão aqui nos ouvindo, façam atividade física. Esse é o melhor remédio para desmamar você das medicações de hipertensão, diabetes, depressão, atividade física é tudo. Felipinho Raves foi o segundo colocado. O esporte tem que ser incentivado sempre. Eu estou muito feliz de estar participando desse momento, estou aqui com o pessoal do meu gabinete. E deu super certo, a gente percebe aí que o pessoal aderiu e abraçou essa causa, está lotado aí, vários deputados, vários parlamentares fazendo parte desse momento. E a deputada Índia Armelal conquistou o primeiro lugar entre os parlamentares. Ela garantiu que, apesar do esforço, concluir a prova deixa um sentimento de satisfação e convidou outros deputados e servidores a participarem dos próximos eventos. No caminho é difícil, mas quando chega a sensação é incrível de você conseguir se desafiar e mostrar para essa galera que todo mundo pode fazer corrida como o batom doutor. Então, a próxima, você se inscreva, senão eu vou bater lá na sua sala e vou te obrigar a se inscrever.